Os shows e o cruzeiro do Roberto Carlos... O que aconteceu? Calma, calma, o que aconteceu? Vamos esquecer. E agora o que aconteceu? Eu nem vou jantar hoje. Foram adiados. Então, por causa da pandemia, o Roberto Carlos achou melhor adiar os shows dele, adiar os shows que ele ia fazer nos próximos meses, os shows aqui no Brasil, incluindo também uma turnê internacional. E o cruzeiro do Roberto Carlos deste ano, que seria agora em março. Eu queria ir, nunca fui. O cruzeiro virou real. Foi adiado. Agora ele vai fazer dois cruzeiros. Foi remarcado para novembro e para o começo do ano que vem. O Roberto Carlos, que não parece, mas está com 80 anos. Então, quem queria ir para o cruzeiro do Ele agora em março, não vai ter. Eu queria ir. Deve ser maravilhoso. Eu nunca fui, mas eu queria ir. Meu piano, meu piano. Meu Deus do céu. O Lombardi é tão bom jornalista, mas ele é tão desafiado como cantor, né? Não canta bem um pouco. Não canta, não. A Jana acabou de confirmar, como eu falei, a Adriana também não tem Instagram, não. Então, eles não têm rede social nenhum dos dois, para não dar confusão também. Isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. É verdade. Você, por favor, canta, Roberto Carlos, porque o Lombardi não conseguiu. Canta. Vai. Vai. Detalhes tão pequenos de nós dois. Não sabe. Não sabe a letra. Não sabe a letra. Não, eu tenho uma. Judite, eu levanto para você cortar. Você e Lombardi, vai. Olha, eu te amo e você sabe, sou capaz de tudo se preciso. Essa é a Bethânia. Só para ver brilhar a todo instante, no seu rosto esse sorriso. Nunca ouviu. Nunca ouviu. É linda. Porra disso. Nunca ouviu. Eu estou falando sério, é do Roberto. O Judite é incrível. Lombardi, canta você. É maravilhoso. Canta você, vai. Detalhes tão pequenos de nós dois. Olha. São grandes muito para esquecer. Opa. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Aê. Aê. Sensacional. Se a Judite aparecer na minha rua, dou chinelada. Aê, limão. Ah, chinelada tem duplo sentido, então. Ah, meu Deus. Não está fraco não esse Renato Lombardi. Vamos lá.